Opa, tudo bem? Não. Para o meu nome, como é isso? Me chamo Arthur e hoje estou trazendo a vocês mais um vídeo muito bom nesse canal que hoje, meninão, eu vou ver It's a Coisa, velho. Uma pessoa normal que vai ver filme no cinema, ela vai no cinema de boa. Eu não, eu sou diferente. Eu vou ver o filme It's a Coisa, capítulo 2, com uma máscara de cavalo, mano. Que tal? Aí várias pessoas me perguntam, Arthur, você é normal? Não, eu não sou normal. Enquanto o pessoal não chega, eu estava aqui mexendo no meu telefone. Tipo assim, mano, eu voltei a jogar um jogo. Eu acho que muitos de vocês já devem ter jogado, mano. Que é o chamado Clash Royale. E olha aqui, Clash Royale, está aqui certinho. Eu sou a arena, nem sei que arena que eu sou. E me deram para me abrir, mano, um tanto de negócio, tá ligado? Ó, vamos ver qual é a corda lendária que vai vir, hein? E veio o mago de gelo, delícia. Já vou aqui, opa, o mago melhorar. Cinco mil misericórdia, tá que nem o Brasil aqui, ó. Tá só no imposto violento. Opa! O que você manda, menino? E aí, Zé, tudo certo com você, mano? Desse correndo, achando que o carro já estava aqui. Chama eu o Uber já. Eu vou entrar no carro do Uber com essa máscara aqui, velho. Olé, motor! Eu vou entrar assim, mano. Espera só o Uber chegar. Ele está aqui, ó. Há três minutos de chegar já, ó. Fala, motor. Pode parar para nós aí. Ó, para aqui, meu filho. Ih, perdi meu Uber. Ó, beleza. Perdi meu Uber. Glória. Não, o cara vacilou, mano. Cancelou minha corrida. Eu acho que foi ele mesmo, Zé, que estava lá. Achei, velho, é clássica. Ele cancelou mesmo, Zé. Ele cancelou? Aqui, ó. Está vindo outro carro agora, Zé. Ele cancelou mesmo, Zé. Aquele cara mesmo, Zé. Para você ver o que está acelerando, Zé. Não, eu vou até guardar essa máscara, Zé. Não, mano. No shopping eu faço isso, porque aqui não dá, não. O que você falou, Zé? Agora eu sei que vai colocar a máscara. Ah, nós vamos perder de novo. Obrigadão, meu. Bom trabalho para você. Tudo bom para você. Tudo bom para você. Tudo para você também. Chegamos aqui no shopping já. Agora, espera, meu irmão. Amigo do Carlos. Fala, mas lá no S é comprar os negócios para comer, mano. Inovação no YouTube. Mano, ninguém fez açaí dentro de cinema até hoje. Ou pode fazer até um vídeo, mano. Fiz açaí dentro de cinema. Agora são 1h49. Tem que ver se o tempo vai dar tempo de ir lá comprar os negócios para comer, Zé. No BH. Porque o BH é muito longe daqui. Está todo mundo passando aqui, olhando. Ficouzinho de hoje, falando com a câmera sozinha. Eu sou louco. Oi. Canal Túlio na área, Zé. Coloca lá. Se inscreve lá, dá uma foto para nós, Zé. É nóis, dá um salve, Zé. Fala, menina. O Bruno não vê todo lugar do Bruno. Qual é? Qual é o quê? Eu não entendi esse final. Olha a mochila lá embaixo. Você vai pegar a minha mochila, pô. Você brinca demais. Está querendo comprar açaí mesmo ou vai comprar coisa mesmo essa aqui? Porque açaí é pesagem. Pode dar mais do que você pode pagar. Não, ali na frente vende açaí. A gente pode olhar quanto está ali. Fala de novo, Jair. Já é. Já é. Estamos aqui no Extra já esperando um amigo. Ah, jura. De novo, Zé. Fala só esse mesmo, Zé. Ah, jura. Estamos aqui no Extra que eu compro os negócios para comer. E eu não sei, mano. Com o amigo do Carlos, você agora não chegou. Se for ficar esse pernilado lá, vai estudar a hora do filme que agora não chegou. Vai fazer o quê, Zé? Vai comprar açaí mesmo ou... O que você acha que compensa? Ô, mano, então. Eu acho que eu devo ver qual que é o preço do açaí. Vamos lá ver o preço do açaí. Ô, Zé. Esse sorvete aqui é muito bom. Mas olha o precinho dele. 30, quanto. Boa tarde. Não pode gravar nada na loja, mano. Não foi mal, cara. Já é? Tá aqui a coquina, aqui naipão. Nossa, vai levar isso aqui pra ver. Ele vai tomar um litro e meio de refrigerante, Zé. Ó, Zé, eu vou levar uma leis, ó. Levar uma leis boladona. Pão com queijo no cinema, uma delícia. Pão com queijo, um cafezinho, menina do céu. Vai chegar a café até na portaria do shopping. Ô, Zé, leva a marroma. Eu vou levar isso aqui, Zé, ó. Uma caixa de bombom. Aê, vai mear, aê. Pobre é uma coisa triste. Não, mano. Olha o tamanho da fila. Ó, é o seguinte. Já são 3 e 5. O filme começa 3 horas. Só que não é isso aí. Nós temos que correr, mano. E até agora, nós não achamos um amigo do Carlos, mano. Vai ficar lá, que eu não vou esperar ninguém, não. Não dá pra me ver, Zé? Ô, Zé, ilumine isso aí, mano. Ô, Zé, peraí, mano. Tá tudo preto, dá pra ver nada. Uhul! Cadê meu fã? Vem cá, meu fã. Quer um autógrafo, Zé? Uma selfie. Pronto, agora apareceu vocês, Zé. Pô, Zé, por que você demorou chegar aqui, Zé? Me explica esse negócio. Ah, eu fiquei esperando vocês terem posse. Depois você assiste o vídeo pra você ver. Eu tenho um fã pra ver. O cara quer comprar copo na leitura. Meu Deus. Achou o copo, Zé? Ó, ele achou o teclado. Achou tudo, mas menos do copo que quer. Hum, pra julgar um joguinho da hora, hein? Aí, ó. Achou o copo. Glória a Deus. Glória. Tem caixão do Cruzeiro agora. No, que cabuloso, Zé. Olha aqui, Zé. Maladeza. Olha isso aqui, mano. Por favor, não pegar na mercadoria fraca. Por isso que eu me pergunto aí, porque ele já morreu. Meu Deus. Pô, você tem copo do Cruzeiro aqui? Se tiver, vai ser naquela parte de presente, hein? Tá vendo? É mais fácil perguntar, tá vendo? Pô, Zé, eu quero alguma coisa pra fazer vídeo, mano. Deixei minha sobrinha me pintar com canetinha. É um vídeo bom, hein? É, é um vídeo bom aqui, ó. Comprar canetinha, que é quase 100 reais. Ah, mano, vambora. Não, aí, quer o copo. Agora já não quer o copo mais, tá vendo? Pra que esse aqui é o binóculos, Carlos? Vai ver o quê? Eu vou gravar um vídeo no YouTube. Vou colocar no meu canal. Aí você vai vir lá toda vez pra dar visitação pra mim, beleza? É, nós estamos juntos. Fazer seu quê, né? Nossa, mano, 60 conto na caneta, Zé. Ó, se você for comprar, eu faço um vídeo aqui, ó. Jogando xadrez, comer o ensino do número 1. Aqui, ó, se eu chegou atrasado no cinema, foi culpa dele. Porque quando eu ia chegar, duas horas, de três horas, não chegou aí. Ah, foi você que deu tipo... Ah, eu deixei... O que você trouxe pro cinema pra você comer? Nada, né? Mas eu trouxe dinheiro pra comprar. Ô, mano, vamos ver quanto a análise do Cruzeiro. Não, cara, vai subir. Minas Shopping, pobre. Ele é o quê? Se fosse cabuloso, eu não tava perdendo. Eu sou atleticano. Mas quando o time tá pior que o Atlético, você pode saber que ia tá muito ruim. O futebol que importa é título, né? Quem vive de passado é museu. Quem vive de passado é museu. Essa é a lei. Eu devia tentar dar uma leitura, mano, que é a cabeça de cavalo, Zé. Seria muito engraçado, Zé. Realmente. Isso aqui é o que eu quero fazer, Zé. Trazer um travesseiro, uma coberta, chegar aqui, tirar um sapato, tá ligado? Ih, Lázaro, deitado. Vídeão. Deitei na cama da loja. Olha no que deu. Ah, o outro cantando, ó. É que nem o Bruno. Quer cantar na igreja, Zé? Então, dá uma palhinha pra nós. Vamos parar, para. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Faz uma palhinha pra nós aí. Faz uma palhinha pra nós. Não, mano. Fala lá, meu fã. Faz uma palhinha. Eu vou estar... What? Tá vendo? Do vídeo, você entra aí? Ah, cara, tu faz e sentas. Ah, na banheira, na banheira, na banheira, na banheira. É um pior que o outro, tá ligado? Um canta. Outro faz vídeo e outro suguenta na banheira e quer cagar. Você caiu em brindeira aqui, Zé? Eu passo mal no elevador. Aí mesmo? Então morra, então. Vai, deita aí. Vamos fazer compra. Comprar um salgadinho. Carreguei esse tamanho. Que fofinza. Que doido, mano. Cachofenza. Sério? Uva? Você vai pagar, velho. Sério? Não, bota lá, Zé. Ô, Zé, eu vou sair perto de vocês, namorado. Vocês é tudo doido, Zé. Vai falar que eu não vou comprar nada. Eu vou levar isso aqui, ó. Eu vou levar sete contas, sabe o que esse negócio? Não. Dezesseis reais. Tá muito barato, vai. Na moral, eu vou virar o Lucas Neto. Nutella. Eu sou uma foca aqui, ó. Aí pega na mão assim, ó. Passar na cara. A pergunta é a minha aleatória. Ele tá com dó, viado. Vai estourar, vai dar 30 reais. Ou ele vai conseguir passar, vai conseguir passar o recorde. Vai passar o recorde. O açaí dele é açaí e ação. Vamos fazer, eu acho que vai dar 16. 164. Olha! Açaí puro, né, Zé? Leite em bota. Granola, tem que ter... Lógico, né, Zé? Hum, granola. O carração, Zé? Banana. Vamos lá, quanto dá preço? 10,53. Olha, menos que os caras. Olha, os caras aqui já tá brocando. Você acabou de fazer? Tem condições não, sério? Meu Deus do céu, Zé. Eu dei uma passada aqui no finalzinho do vídeo pra me fazer, mano. É só o que, né? Eu sei o que eu vim fazendo. Ah, tá, lembrei. Então, vim pra agradecer, mano. Três pessoas que me ajudaram semana passada. Muito, mano. Demais. Elas compartilharam o canal na rede social dela, mano. E eu vou explicar agora, mais ou menos, bem rapidinho como que foi. Os três me ligaram. Simplesmente assim, no WhatsApp. Me ligaram, perguntaram se era eu. E eu falei que era eu, tá ligado? O primeiro deles, mano, é o William. Muito obrigado, William. Um abração pra você. A Laura, um abração, Laura. Um beijão pra você. Muito obrigado mesmo. E a Ana Vitória. Muito obrigado, Ana. Um beijão pra você também. Agora podemos voltar pro vídeo, beleza? É nóis. Essa luz de LED, mano, deixa eu bonito. Mentira. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Se você gostou, mano, quiser mais vídeos assim, mano. Muito obrigado pro meu fã número um, mano. Vem me visitar, véi. Então é isso, muito obrigado pela sua audiência. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu, falou. Fui. 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 Obrigado.